De 34 a 36 Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem Ó Pai, agora nós pedimos a luz do Espírito o entendimento, a unção e a graça para ouvir a Tua Palavra e transmitir a Tua Palavra e responder a Tua Palavra Eu peço que seja assim nesta manhã Em nome de Jesus Amém Podem se assentar Jesus está falando aqui de um tempo de crise universal Cósmica Crise de natureza moral, psicológica, existencial se abateria por toda a humanidade Ele diz que esse tempo chega e há de vir sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra Ou seja, é uma coisa de natureza absoluta Vem sobre todos, em todos os lugares aonde quer que o planeta terra possa ser identificado como tal Se fala aqui de uma cultura globalizante É uma globalização de percepções de natureza moral, psicológica, existencial É um sentir universal do que ele está falando aqui Ele diz, olha, tomem cuidado, abram o olho Para que nunca vos suceda que os vossos corações Fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo Orgia tem a ver com excessos, extravagâncias de natureza moral É a moralidade ofendida o que se transforma em imoralidade E diz, fiquem também atentos com relação a embriaguez A embriaguez pode ser vista alguma coisa como um centro de natureza moral Mas de Freud para cá, essas coisas todas se transformaram muito mais em percepções de natureza psicológica O indivíduo que se torna um ébrio Geralmente o faz por desencontros interiores Ainda que haja elementos de natureza genética Existem, todavia, componentes de natureza espiritual, psicológica, esmagadores O problema da embriaguez Inseguranças, desencontros, incertezas Que fazem com que tantas vezes o indivíduo recorra a isso Na intenção de se firmar, de se anestesiar Ou de se estimular para alguma ação Ou para muitas ações Ou para viver E ele diz, também Fiquem atentos às questões de natureza econômica Para que vocês não sejam tomados Pela preocupação do consumismo Pelas preocupações deste mundo Por essas coisas que tem a ver apenas com a presente ordem de coisas E com os jogos de poder do tempo presente Cuidado Só que ele não está de fato dizendo Que é para eu tomar cuidado para não me tornar imoral Para eu tomar cuidado para não me tornar psicologicamente estrangalhado Fragilizado, vulnerabilizado E para eu não me tornar um indivíduo possuído pelo espírito do materialismo Ele está dizendo algo mais sutil do que isso Isso aí, com essa clareza De maneira assim, tão obtusa A gente fala para o lado de fora Mas para dentro da igreja Ele considera Que se você é um cristão Você não está envolvido com essas coisas Ele está falando de algo mais sutil ainda Por isso o texto começa dizendo Acautelaivos Para vós mesmos Para que nunca vos suceda Que os vossos corações Fiquem sobrecarregados Com as consequências dessas coisas Ele não está dizendo Olha Não pratique a orgia Porque é claro Não Só tome porre de vez em quando Não toma todo dia Não é isso que ele está dizendo É claro Que a convocação cristã É a convocação à sobriedade E nem está Simplesmente dizendo Não faça Dos bens materiais E dos jogos de poder O seu Deus Porque isso é óbvio O que está falando é Tome cuidado com a cultura Dessas coisas Porque essa cultura É mais profunda Do que a coisa em si Você pode Nunca cometer uma orgia Você pode Nunca ter vivido Em breguês E você pode Não cultuar O materialismo De modo explícito Mas ele diz Haverá uma sobrecarga Dessas coisas Na cultura universal Haverá uma percepção Global Universal De todas essas coisas De tal modo Que isso vai estar no ar Vai estar nas ondas Vai estar nas emoções Vai estar no psiquismo coletivo Vai estar na cultura Como um todo E ainda que você Não pratique essas coisas Essas coisas praticam você Ainda que você Não se envolva com elas Elas se envolvem em você Ainda que você Não as assuma Como comportamento Tome cuidado Porque você pode Sutil e inconscientemente Assumi-las como valores E aí ele diz A perversão Não é do comportamento A perversão É mais profunda É a perversão Da visão da vida O que destrói A alma Porque a alma Da gente Se destrói Não só quando a gente Pratica essas coisas Mas também Quando essas coisas Praticam emoções Em nós De tal modo Que você nunca Se envolveu com orgia Mas você Lida Com a orgia Dentro de você Como um valor Que você Não assume No nível do seu comportamento Por inibições E censuras Outras Mas que já Permiou você Como dado Presente As preocupações Deste mundo A embriaguez E o que ele está Dizendo É que a gente Corre risco De viver Não necessariamente A crise Da coisa Mas a gente Corre o risco De viver A emoção Desse tempo E de internalizarmos Essas coisas Todas De tal modo Que a gente Exista Como aquele Que nunca Fez isso Mas que vive As consequências Disso Na nossa própria vida Cuidado Ele diz Bom Esses dias Nós temos Falado de uma Crise Crise global Que atinge A urbanidade Como um todo O cidadão As grandes cidades Os casais A família É o início Dessa coisa Globalizante Esmagadora Que já virou Projeto de natureza Econômica Político Que é do ponto De vista humano Uma coisa irreversível A tendência Para a qual Se caminha E o próprio Aparato Científico De comunicação Moderna Determina Que o fluxo Das coisas É esse Porque o O nacionalismo Só seria uma possibilidade Num mundo Sem internet Mas num planeta Onde a rede De comunicações Existe A globalização Não é só Uma tendência É um fato Esmagador Irreversível Humanamente falando Nós estamos Portanto Andando na direção Daquelas coisas Que a palavra de Deus Diz que um dia Aconteceriam Ao planeta E elas não são Intrinsecamente Más Presta atenção Há coisas boas Também nisso Como em qualquer outra Dimensão da vida Quando a gente Cresce em saber E em conhecimento Quando a gente Se aproxima Dessa árvore Do conhecimento Do bem E do mal A gente precisa saber Que essa árvore É árvore De conhecimento Do bem E do mal Existe coisa boa Existe coisa ruim O problema É que a natureza humana Divorciada de Deus Tem uma dificuldade enorme Para promover A dimensão boa Dos conhecimentos E uma capacidade Aterrorizante De usar Malévolamente Esses mesmos Conhecimentos Que em si mesmos São neutros Eles ganham bondade Ou maldade Conforme a designação E a determinação Que a gente dá a eles Mas essa É uma percepção É um sentir Universal E eu existo Nesse mundo Você também Faz plim-plim Na minha casa Tanto quanto faz na tua Os outros Símbolos E logotipos Da produção Cultural Do país E do universo Estouram na nossa cara Todos os dias Na forma de outdoors De anúncios No rádio De comerciais De televisão De bancas De revistas De contornos E designs Novos Que apontam Na direção De outros valores Todos os dias Eu me lembro Por exemplo Quando eu era criança O tchan Era o seio Da mulher De um tempo Para cá O tchan É a nádega Da mulher Uma mudança De contornos Isso significa Uma mudança De valor Você vem Da Marilyn Monroe Que hoje em dia Não estaria com nada Generosamente Grande aqui Seca Nas dimensões Privilegiadas Hoje As nossas Apreciações As nossas apreciações Da vida Mudam Com essa mudança Global E os tchan Do planeta Que antes Eram localizados Vão se transformando Cada vez mais Em percepções Universais Por causa Dessa rede De comunicação De comunicação E eu estou Dentro disso E você também Aí como é que fica Se a gente está Dentro disso aí Se a gente está Dentro disso aí Há duas percepções Para nós Nesta manhã Uma É que a gente Vive na crise Independentemente De estar em crise E a outra É que às vezes Além de viver Em crise A gente está Na crise Ou seja Vivendo um mundo Em crise Eu e você Vivemos Estar em crise Nem sempre Mas como a gente Vive no mundo Em crise A possibilidade Da crise Está sempre A nossa porta Todo dia E aí a pergunta Ante tudo Que a gente Ouviu Nas vezes anteriores Neste congresso É O que a gente Faz Depois que a gente Entra Depois que você Percebe que a coisa Te engoliu Você está dentro Primeira coisa Que a gente Precisa fazer É constatar A nossa carência E a nossa crise Sem medo Está na crise Abraça a crise Não adianta Fazer de conta Que não está O melhor tratamento É chamá-la Pelo nome É dizer Você existe Senta aqui Se eu estiver De frente Não adianta Negar Não adianta Amarrar Não adianta Declarar Não adianta Determinar Porque esse tipo De coisa Quanto mais Quanto mais a gente Amarra Quanto mais a gente Declara Quanto mais a gente Determina Mais elas Crescem Não existe nada Pior nesse mundo Do que orar Por uma tentação Por isso Direm que você ora Exceção Pode ter certeza Não está escrito Em lugar Nenhum Na bíblia Mas se tivesse Um livro Apócrifo Ia pedir Para botar Esse princípio Que é fato É verdade Não adianta Espiritualizações Nessa hora O que adianta É ficar cara a cara Chamar pelo nome Dizer Senta aqui Na minha frente Que eu vou te olhar Os olhos E eu vou descobrir Por que que tu Cresceste Diante de mim Então nessa hora Tudo que não ajuda São as falsas Espiritualidades E tudo que ajuda É o encontro Com a verdade Porque quando a gente Conhece a verdade Jesus diz Que a verdade Tem um poder enorme De libertar a gente Segunda coisa Que você precisa fazer Depois que você Entrou aí É busque falar Com o seu cônjuge Sem sincerismos E sem moralismos Mas com sinceridade E dignidade São duas coisas Diferentes Tem gente Que na hora Que entra na crise Tem uma crise Também de sincerismo E de moralismo Machuca o outro Foi a pergunta Que me fizeram Ontem aqui Quando é que a gente Deve falar Você precisa Seguir a verdade Em amor Como disse o apóstolo Por isso Verdade tem que ser dita Com jeito Com bondade Com oportunidade Com ternura Com paciência Certas verdades Podem ser Esmagadoramente Verdadeiras Se ditas Na hora errada E sem amor Fazem mais mal Do que uma boa mentira Por isso A verdade Tem que ser dita Em amor E os sincerismos Moralistas Rígidos São horrorosos Tente falar De sua carência Como sendo Algo que você Também admitiria Como possibilidade Na vida Do seu cônjuge Em outras palavras Você vai ser julgado Com a mesma medida Pela qual você julga Se você fala Da sua própria carência Com aquela expectativa De receber misericórdia Deixe muito claro Para ele Ou para ela Que se a posição Se inverter Ele vai contar Com a sua misericórdia Assim Falar com sinceridade Digna E terna É uma arte Rara às vezes Na relação conjugal Porque a relação conjugal Quase sempre demanda Da gente Esses discursos Nas piores horas Na hora do aperto Da angústia Da dor De uma amargura Que brotou Que subiu Aí as pessoas Resolvem ser sinceras E quase sempre A língua vira Numa espada Envenenada Ter capacidade Da sinceridade Íntegra E generosa Para com o outro E para com você mesmo Chamando a coisa Não para o plano Dos julgamentos morais Mas chamando Essa conversa Para o plano E para a dimensão Existencial Do coração Não evocando Certezas do certo Ou certezas do errado Mas evocando Sobretudo Uma realidade Que está presente E vamos falar dela Tratá-la como tal Quem está em crise Não precisa de um juiz Precisa de um irmão De um amigo E quem tem um companheiro Companheira Cônjuge Em crise Deveria saber Que tudo que ele precisa Não é De um professor Mas de uma presença Eu vi semana passada Nos Estados Unidos O trailer De um filme Com aquele Como é o nome dele Aquele rapaz Comediante Do Que fez essa série Do Ace Ventura Como é que é Como é o nome Jim Carrey É E Ele está Lançando um filme novo Agora chamado Liar Liar Que é o Mentiroso Mentiroso Tem um filme O trailer Me matou de rir Os outros filmes Dele eu não vi Meu filho Lucas É que gosta De ver os filmes Do Ace Ventura Eu não tenho Muita paciência Mas o trailer Deveu Foi tão engraçado Que eu falei Para ele Quando passar Me avisa Que eu venho contigo Que é um cara Que fez um voto Ele só fala a verdade Mas combinou Com a filha Não, papai Vai falar a verdade E aí ele assume Aquela Aí aquela coisa Entra nele E toma conta dele Ele não consegue Mais dominar Ele fica com uma Compulsão De verdade Dentro dele Aí ele entra Vai trabalhar Antes disso Desculpa Ele tem uma Relação sexual Com a esposa No quarto Aí quando termina Eles viram para o lado E a esposa diz assim Foi maravilhoso O que você achou? Aí ele diz assim Já tive coisa melhor Aí ela Dá uma surra nele Ele sai patinando Vai trabalhar Vai passando assim De uma mulher Com o cabelo Todo arrepiado Na recepção Que a recepcionista Diz para ele Aquela coisa Que um americano Diz toda hora Have a nice day Quando ele vem chegando Aí ele diz Alguma coisa Tipo olhando para você Desse jeito Não tem como Ter um dia bom Aí ele entra no elevador Ele tem uma crise De gás E libera um Com o elevador cheio Chega no andar dele Abre a porta Ele olha para trás Está todo mundo assim Ele diz Fui eu Descendo o elevador No fim do expediente Ele encontra Com uma mulher linda Com um decote Nóis nos seios Bonitos Bem contornados Aí ele diz assim Como foi o seu dia Foi o primeiro dia de trabalho Foi bem tratada Aí ela diz Ah Todo mundo Me tratou muito bem Do chefe ao porteiro Eles estão bem com uns E corta o filme aí O trailer Em certas famílias É mais ou menos Isso que funciona São as pessoas ortodoxas Vocês vão falar a verdade E aí ele sai esmagando Arrebentando Passando por cima Triturando Eu sou do Senhor Nós somos chamados Para a verdade Mas ela tem que ser dita Em amor Tem que ter sentido De oportunidade Não pode vir vestidas De sincerismos Nem de moralismos E ela Não evoca um juiz Mas convida Um irmão A falar com outro irmão Sobre fatos Terceiro lugar Se você entrou aí Nessa Crise Certifique-se De que o chão De sua família Está afofado Pela graça Como a gente disse ontem Porque alguém pode cair Se não houver graça Vai machucar Mas se o chão For um chão Fofo de graça Ele vai poder se levantar Qual é o chão Da sua casa Num mundo como esse Nosso mundo Permeado de crise O único chão Que eu posso Tentar Ter Na minha casa É o chão da graça E Eu vi por exemplo Abrindo aqui o coração Na casa de meu pai Como foi importante A gente ter lá Um chão Que foi mudando Da lei Para a graça Há 25 28 anos atrás O chão lá de casa Estava muito cheio De lei Veio pedrado A conversão De meu pai Foi linda Mas foi muito radical Em algumas coisas E O fogo Das primeiras paixões O acesso De integridade Pessoal dele Levou a determinados Compromissos Meio rígidos E uma das razões Pelas quais Eu pessoalmente Tive a minha crise De adolescente Resistencialmente Exacerbada Foi por causa Daquela rigidez Se tivesse havido Mais flexibilidade Talvez eu não tivesse Tão longe Quanto fui Mas aquela rigidez Me empurrou Cada vez Para mais distante Mas com tudo Que eu vivi Passei Na volta Já o encontrei Extremamente Mais flexível E generoso Para lidar Com as dificuldades Mas nesses últimos 25 anos Eu vi Papai Como um homem De Deus Dos quais Eu mais respeito Ter que Ir afofando O chão Da casa Com graça 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 Porque as vezes Você vai vendo Gente que você ama Caír Se a tua irmã Que casa Aparentemente Muito bem casada Com um diácono De uma igreja Tesoureiro Da igreja Todo maravilhoso E depois De algum tempo Você percebe Que Desde a lua de mel Que a tua irmã Percebe que casou Com um tarado Doente Se não tem graça Nesse chão Não tem volta Para essa vida Não tem recomeço E eu vi Papai Lá atrás Da minha irmã Segunda Teve um problema Desse tipo Ter que admitir Pela primeira vez Na vida Que talvez Que talvez O divórcio dela Naquelas circunstâncias Depois de oito anos De casamento Fosse a única saída E eu tive que ir Do Rio de Janeiro Para lá Ela é apenas Um ano Mais nova Do que eu Para resgatá-la Lá de dentro Da casa E ajudá-la A recomeçar a vida No outro chão Acontece com qualquer um Hoje ela casou De novo Sete Oito anos Depois A minha irmã Mais nova Passou por uma situação Semelhante Complexidades dela Do cônjuge Se o chão Não tivesse sido Afofado Com muita graça Eu tenho certeza De uma coisa A rigidez Não cura Essas feridas Só A flexibilidade Que fala Da misericórdia De Deus E que inclui E internura A pessoa Então hoje O que eu digo A você Se você Entrou nisso Se certifique De que o chão Da sua família Está afofado Com graça Porque A única Virtude Capaz De garantir A sua sobrevivência No tempo da crise É a graça De Deus É a graça De Deus Que junta Os estilhaços Os pedaços É a graça De Deus Que vê Vasos Completos Naqueles Que estão Faltando Partes Inteiras É a graça De Deus Que Investe Atribui Impecabilidade Ao pecador Justifica O torto O torto Não para justificar Sua tortosidade Mas para dar ele A chance De respirar Ares De cura Em quarto Em quarto lugar Se você entrou Aí na crise Ainda que Em crise Não pare De fazer Sexo Com seu cônjuge Às vezes Eu vejo O oposto Acontecendo A pessoa Chega aí Nessa hora A primeira coisa Que corta É esta Parece até Que é o supérfluo Pá Corta Fica só O feijão E o arroz E esse momento E essa hora Que podem ser A hora Desse Jorrar De emoções Contidas De afeições Reprimidas Ou até mesmo De algumas Amarguras Guardadas Que são Liberadas Naquele Momento De êxtase Que pode ser De sorriso Gargalhado Até lágrimas É cortado Isso é um canal Extraordinário Que liga O nervo Da alma Aos sensores Da pele E é cortado Então não pare Por causa da crise Eu até diria Que em crise A gente tem que fazer O possível Para aprofundar Ainda mais Essa experiência Porque ela é uma É uma forma De diálogo É uma passagem Aberta Entre dimensões Que vão Do espiritual Até Aquilo Que a gente chama De absolutamente Material E epidérmico Os sentidos Mais expostos Do corpo Em quinto lugar Veja O divórcio Se você entrou Numa crise Profunda Não como Uma porta Mas apenas Como Saída De emergência Com a certeza De que não tem Escorregador Inflável Alguém já teve Que pular De uma saída De emergência No avião Eu já pulei Umas quatro vezes A última vez Foi com o João Miserra Conto, João Conto ou não conto? Hã? Joãozinho Meu companheiro De viagem Estamos indo Para O que era? Alagoas? Maceioca A gente também Um dia lindo Um sábado de manhã O João O Rogério E eu Foi uma cruzada Lá Eu tinha sonhado Uma semana Antes que eu morria Num acidente de avião E Se um avião Assim Ele ia Fazia Fazia uma volta No ar Se bonita E alguém me dizia Nós estamos caindo Eu olhava Pela janela Assim Aquela paisagem Bonita Um riozinho Que cortava O campo E lá no fundo O mar Céu azul Aí eu olhava Assim a minha esquerda Um pouco mais a frente Sabe o meu filho Mais velho Ciro Sentado E eu dizia Filho Olha por aquela janela ali Mas dá uma boa olhada Porque essa é a última visão Que nós vamos ter Do planeta Terra E depois vamos morrer Em paz Fique em paz Bom Nós estamos voando Levantamos voo de Aracaju Para Maceió Quando a gente está ali A dez minutos Ou vinte minutos De Aracaju Começa aquela agitação No avião E aí a aeromoça diz Pertem os cintos Pertem os cintos Façam isso Tirem os sapatos Porque nós vamos voltar Para Aracaju E fazer um pouso De emergência Porque nós estamos Com um problema aqui Antes dela falar isso A gente tinha sentido Uma batida no avião Assim como se ele tivesse Perdido força Subitamente E dado uma mexida Para um lado Depois equilibrou Eu estava escrevendo No meu computador Desliguei o computador Guardei Voo vazio Mas Vinte, poucas Vinte e cinco pessoas No máximo trinta Eles lá na frente E o João Eu e o Rogério Um pouquinho um pouco mais Para trás No avião Quando ele fez a volta Assim Era um campo bonito Tinha um riozinho E dava para ver o mar Só estava faltando O Ciro Se o Ciro estivesse lá Eu dizia Senhor Nas tuas mãos Eu entrego o meu espírito Aí Traz a volta Daqui a pouco Vem o aeromoço Me pega assim Pelo braço Reverendo Ore por nós Intensamente Ele está bom Estou orando Fizemos a volta Aí vai Prepara para descer Não sei o que E tal Ele vem E tal E pouso Aí pouso O povo aplaudiu Pousou Eu falei Acho que esse negócio O pior ainda dá para ouvir Agora não Aí quando ele para Na cabeceira da pista Bum Aí Olha a fumaça Na porta da frente A fumaceira entrando E o povo Correu na direção Da fumaça Lá para a porta Da frente E aí Ficamos aqui atrás Uma senhora Uma moça Um rapazinho O João E eu Lá atrás E aí A aeromoça Foi e abriu A porta de trás E o João Estava bem na frente Não era porque Ele estava fugindo Do fogo Não Porque ele estava lá Ele era o primeiro Mesmo da fila Estava o João Lá na frente Aí a mulher Abre a porta E começa a dizer Pula Pula Mas o colchão Não inflou Sabe aquele colchonete Aí eu olhei Então o João Numa dúvida Não sabia Se obedecia A lógica dele Ou a ordem Da aeromoça Pula Pula E o João Aí eu vi A hora que o João Ia Graças a Deus A esteira Inflou E o João Levou a esteira Aí a moça Foi Aí ficou um baxi Na minha frente Assim Não sabia Se eu falei Vai meu filho E já pulei De perna aberta Levei ele comigo O divórcio Não é assim Às vezes Você tem que pular Da saída de emergência Do meio do voo Hoje você Não entra em casa O O voo Pousa Aos trancos E barrancos Mas não tem escada Para te receber Não tem tapete vermelho Da TAM Nada E até A esteira Na maioria das vezes Não abre Você tem que pular mesmo Não pode nem ouvir A voz da sua razão Tem que ouvir A voz do juiz Vai Então Em crise Saiba o seguinte O divórcio Não é uma porta É apenas uma saída De emergência Sem escorregador E flagra Sempre alguém Se machuca E essa é a última opção Só deve-se recorrer a ela Quando a gente chega A conclusão De que ficar Naquele ambiente Está matando A nós e aos outros Essa é uma saída Da sobrevivência Não é nunca Um caminho De vida Porque não existe Divórcio Especialmente Onde há filhos Presentes Onde não se deixe Para trás E onde não se leve No peito Muitas machucadoras Essa amputação Só pode ser feita Quando o corpo Já está fadado A grangrena radical É um corte Para se garantir Alguma sobrevida Mas nunca deve ser Uma coisa Simples e fácil Como hoje se imagina E a cuja cirurgia Se recorre Cada vez mais facilmente Mesmo Em nosso meio Em sexto lugar Nunca obrigue Seus filhos A tomarem posição Na crise Que é sempre coisa Que os pais Começam A fazer Mesmo quando eles Não estão pensando Em separação Mas a crise Muitas vezes Já determina Uma separação Emocional Psicológica E os pais Ficam querendo Cooptar filhos Para o seu lado Ainda que seja Para viver do lado Desse marido desgraçado Dos próximos 40 anos Mas eu quero Que ele viva Aqui dentro Meio isolado E aí se começa A tentar Criar Mecanismos De sedução Desigual Em relação aos filhos Tentar criar Caricaturas Estereótipos Que são Perversões Do problema Apenas para que O jogo Do poder Se volte A nosso favor E nunca Em favor Do outro E as vezes Isso é até pior Do que O divórcio Porque tem Gente que Joga Esse jogo Consistente Continuamente Anos Desafio Amargura Amargura O coração Dos filhos Gera uma Insegurança Imensa Às vezes Insuportável Produz Sentimentos Às vezes Tão intrincados Tão intrincados Dentro do coração Que o próprio Filho Não sabe Nem o que É que O possui Sabe Que dói Que é Desconfortável Ao contrário Se você Ama Seus filhos Ajude-os A amarem O pai Ou a mãe Mesmo Que você Veja O seu Cônjuge Como culpado Naquela Situação Em sétimo Lugar Busque Ao senhor De todo Coração Mas saiba Que Deus Não arromba O coração Às vezes Eu vejo Gente na hora Da crise Buscando ao senhor E transferindo Para ele Toda a responsabilidade E resolver o problema Às vezes Eu digo É mais fácil Dizer essa montanha Lança-te daqui Ao mar Do que Dar uma ordem Dessa A um coração É mais fácil Remover montanhas Do que Abrir corações Porque A montanha É moralmente Neutra A gente Dá uma ordem Ela sai da frente O coração Tem vontade E responsabilidade Pessoais Busca o senhor Mas não transfira A responsabilidade Ou A culpa Pela não Solução Eventual De um problema A ele Porque Porque esse Deus Que pode tudo Tem um pacto Com si mesmo De não Violar As decisões Do indivíduo Em oitavo Lugar Acredite Acredite muito Um erro Um erro Um deslize Todo Todo É no poder Restaurador Do amor Porque seres humanos Por mais firmes Que estejam São pura Vaidade Ou vanidade Ou vaziez Em muitas áreas Da vida Eu acho que isso É a parte Maravilhosa Do evangelho No que diz respeito A restauração De almas humanas Simão Filho de João Tu me amas Provar que pecava Ele já tinha provado Provar que traía Ele já tinha provado Provar que Tinha falhas de caráter Ele já tinha provado Mas Jesus investe tudo No poder Restaurador Do amor Você me ama Essa pergunta De Jesus a Pedro Tem que ser a pergunta Do marido a mulher Você me ama ainda Ou a pergunta Da mulher ao marido Depois disso tudo Eu só quero saber Se você me ama ainda Não é a pergunta Do pai ao filho Do filho ao pai Do irmão ao irmão Não é só a pergunta De Deus ao homem É a pergunta Do homem ao homem Para restaurar Alianças Vínculos Ainda que o amor Não transgride Como diz Galatas 5 Que não transgride É o amor Perfeito Ainda que Jesus tenha dito Que aquele que ama Obedece Mas é o amor Em profundidade Amadurecimento Que encontra o caminho Da obediência Entretanto O amor É um processo É por isso que Paulo Falando do caminho Do amor Diz quando eu era menino Eu pensava como menino Sentia como menino Me comportava como menino É só quando eu cheguei A ser homem Foi que eu desisti De coisas de menino Mas a gente Mas a gente só vai amar Um dia muito Se a gente um dia Tiver começado a amar De algum modo Não existe O amor acabado E completado É só o amor de Deus O amor de cada um de nós Por qualquer um de nós Mesmo por aquele Que a gente mais ama É um amor em processo Em caminho Para adições Para maturações E ele cresce Estranhamente Não na perfeição Ele cresce Na nossa imperfeição Aliás Esse amor só cresce Por causa da nossa imperfeição Porque no clima Da perfeição absoluta O amor não tem chance De ser pleno Porque o amor Que se plenifica É aquele que acolhe A despeito De razões Para não acolher Amor que acolhe O perfeito O acolhimento Dos perfeitos Não é o amor Em plenitude O amor em plenitude É esse De Deus Que amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Inigênito É o amor Em desencontro Em desnível Que vem Que redime Que resgata Esse é o amor pleno Que o universo Não conhecia E que o paradoxo Da infelicidade humana Promoveu a ocasião Para ele se manifestar Porque é por causa Da minha fraqueza Que hoje De anjos De anjos E todos os seres Inteligentes Do universo Tiveram a chance De discernir A profundidade Do amor De Deus Esse amor Tem que chegar A casa da gente A vida da gente As relações da gente E enquanto E enquanto ele não Cresce em maturidade Vale É o que a palavra De Deus diz Porque o amor Cobre Multidão De pecados De equívocos De falhas E de erros Ele cobre Sem trazer Justificativa Por equívoco Mas ele Justifica O equivocado E dá Ele a chance De deixar Seu próprio Equívoco O amor É o que transforma O menino Em homem E aí preste atenção Olhem todos vocês Aqui pra mim Quando Paulo Está falando De um menino Que vira homem Pela via do amor Ele não está falando De uma mudança Cronológica De menino Em homem Ele está falando De uma mudança Emocional Naquele mesmo contexto De primeiros corintios Quando ele se refere As pessoas novas Na fé Ele fala de meninos Recém-nascidos Precisando de leite Ele está falando De uma maturação No outro nível Não tem a ver Com cronologia Tem a ver Com a emocionalidade Do ser que cresce Em maturidade Hoje Nenhum de nós Vive Sem crise O mundo Está em crise E ela é global Você Como indivíduo Na sua relação Conjugal Pode não estar Vivendo Aquilo que você Chamaria de crise Graças a Deus Por isso Mas o ambiente Inteiro Que cerca você É um ambiente De crise profunda Agora crise Não é necessariamente Márquia Existe uma riqueza Extraordinária Na crise Ela abre espaços Para auto-superações Para desenvolvimento Do coração Para o alargamento Do ser Da interioridade Para humanização Do seu interior A crise A crise Traz consigo O poder Do juízo Que não necessariamente Mata Mas aquele juízo Que traz discernimento Ela vem carregada De um poder Enorme De fecundar Na gente Virtudes Que a prosperidade Não nos dá Humildade Humildade Geralmente Nasce na crise Bondade Nasce na crise Longanimidade Solidariedade Nasce aí Nesse momento De crise Por isso Ao invés De ficar Apavorado Com o fato De existir Hoje Agradeça a Deus Que você está Tendo hoje A chance De usar Esse Adubo De crise Para sua alma Crescer E florescer Em virtudes Que em outros Ambientes E espaços Não propiciariam Tal desabrochar Eu gosto Da palavra crise Em português Especialmente Sabe por quê? Ela gera Pelo menos Duas outras palavras Extraordinárias Na nossa língua Acrisolar Vem de crise Quando você pega O ouro O material Leva ao fogo No cadinho Para acrisolar Tirar As jaças As impurezas Para o material Ficar pur É crise Que promove isso Acrisolamento É subproduto De crise Outra palavra Maravilhosa Da nossa língua Que vem de crise Crisálida Crisálida Que é esse Caixão natural De lagartas Vivendo em Períodos De conversão De mutação De transformação Até que Pela crise Pela Crisálida Ela desabrocha Para um outro voo Uma outra dimensão Para outras possibilidades Na vida É você que sabe Se essa crise Vai dar a você O caixão da morte Ou se está dando a você A crisálida Da vida E eu espero que nesses dias aqui Você faça a decisão Que seja qual for a crise Você não vai ser sepultado nela Ela só é passagem Caminho Para que asas nasçam em você E você voe Para outras dimensões E outras E novas possibilidades Em nome do Senhor Jesus Amém Deus abençoe você